Se você já foi infectado pelo coronavírus, pode ajudar no tratamento de outros doentes fazendo a doação de plasma. Esse é o assunto do programa Assembleia Entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre essa nova campanha do IMEPAR e também sobre a importância das doações de sangue, principalmente neste momento da pandemia, quando os estoques de todos os tipos de sangue estão bastante baixos. Para falar sobre esses assuntos, nossa entrevistada, nossa convidada, é a chefe da divisão de hemoterapia do IMEPAR, a Renata Pavese. Tudo bem, Renata? Tudo bem, tudo bem. Renata, a gente está curioso para saber como está sendo feito esse estudo, ainda experimental, da doação de plasma e recuperação dos infectados pelo coronavírus, mas parece que vocês já estão tendo alguns primeiros ótimos resultados. Isso. Nós começamos com esse projeto em meados de março, com a implantação desse projeto, né? E, efetivamente, as coletas começaram há mais ou menos uns dois meses atrás. Nesse meio tempo, os pacientes já estão recebendo esse plasma e já estamos tendo, sim, alguns resultados positivos com relação a essa terapêutica. Quando você fala resultados positivos, o que é um resultado positivo e qual é o perfil desse paciente que pode receber o plasma? Os pacientes que estão indicados para receber esse plasma são pacientes que estão em gravidade, de média gravidade a grave, porque o plasma não vai oferecer a cura ao paciente, e sim ele vai minimizar o agravamento. Ou seja, vai se evitar que ele vá para uma UTI, que ele seja entubado, e, consequentemente, também vai evitar o colapso do número de leitos no UTI. Esse plasma, ele é retirado do sangue dos doadores, são pessoas que já tiveram contato com o vírus, se recuperaram e desenvolveram anticorpos, é isso? E esses anticorpos são passados pelo plasma? Isso mesmo. O plasma, nós dizemos que é a porção líquida do sangue, e é nessa porção líquida do sangue que estão contidos esses anticorpos. Então, aqueles pacientes já recuperados do COVID, eles têm em seu plasma esses anticorpos. Então, nós aqui no banco de sangue fazemos a coleta desse sangue, vamos processar o sangue, retirar apenas o plasma, que é rico em anticorpos, para serem transfundidos nesses pacientes que estão internados no hospital. Renata, qual é o perfil da pessoa que pode fazer a doação? Todo mundo que teve coronavírus pode ir até o Emepar. Vocês estão em uma campanha para fazer essas coletas em uma escala maior e para ajudar mais pacientes? Isso. Os doadores de plasma, eles têm que ter alguns critérios específicos. Além dele obedecer todos os critérios daquele doador de sangue normal, que é estar bem de saúde, não estar tomando alguns medicamentos, algumas cirurgias e doenças impedem a doação. Então, ele tem que passar por todo esse hall de questionamentos, tem que estar em boas condições de saúde mesmo. E, além disso, existem esses critérios básicos que são ter entre 16 e 59 anos. Lembrando que, se for menor de idade, 16, 17 anos, eles deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal. E aqui será assinado um termo de responsabilidade pelos pais, para ele poder doar. E os 59 anos de idade, por quê? Completos, por quê? Pela legislação, pode-se doar sangue até 69 anos. Como estamos em fase de, em época de pandemia, então, nós preferimos que os doadores com mais de 60 anos permaneçam em suas residências, para que não corram risco de adquirir o coronavírus, ao saírem de suas residências. Mesmo aqueles que já tiveram. Então, acima de 60 anos, nós restringimos, então, essa idade entre 16 e 59 anos, por questão de proteção mesmo ao doador. Além dessa situação da idade, se for mulher, não pode ter tido nenhuma vez gestação, e nem aborto. Ou seja, nunca na vida pode ter estado grávida. Também não pode ter recebido, se foi internado, ter sido submetido à ventilação mecânica, né? Ou intubação. E também não pode ter recebido transfusão de sangue nunca na vida. Uma outra situação que é extremamente importante, é que esse doador traga impresso o resultado de exame dele positivo para a COVID. Porque aí, sim, nós podemos, com essa comprovação, nós podemos, então, processar esse plasma e encaminhar para o paciente que precisa. E esses exames, esses resultados, podem ser tanto o do cotonete, o PCR, quanto o exame de sangue? Isso. Sendo detectável, para nós já é o suficiente. Por quê? O que acontece aqui, o sangue desse doador, ele vai ser todo testado. Seja para as doenças transmissíveis, de rotina, como é feito, né? Para testar. Para sífilis, chagas, malária, HIV, HTLV, hepatite B e hepatite C. E aí, nós vamos fazer a titulação desse anticorpo, né? Para ver o quanto de anticorpo ele tem nesse plasma, para ver se realmente ele, esse plasma vai ser, vai ter bons, oferecer bons resultados para aquele paciente que está precisando. porque, assim, outro detalhe que é muito importante é que, da data que ele traz esse resultado, da data do resultado do exame, tem que se dar 45 dias para ele poder doar. Esses 45 dias são os primeiros 14 dias que ele estaria, na época, ele esteve em isolamento, tal, do diagnóstico, e depois mais 31 dias de recuperação. Então, com 45 dias da data do exame, ele pode comparecer ao EMFAR com esse exame para realizar a doação. E também tem um prazo, um limite máximo, que é de 180 dias a partir também do resultado do exame. Porque o que acontece é que, de acordo com o tempo vai passando, a titulação, ou seja, a quantidade de anticorpos presente no plasma, ele vai diminuindo. E quanto maior o tempo, menor é a quantidade de anticorpos, sendo que aí pode ser que a terapêutica para o paciente não seja tão eficaz pelo número baixo de anticorpos. Ok. Renata, eu já ia me candidatar para ser doadora, mas você falou que tem algumas restrições, por exemplo, mulheres que tiveram gestações. Eu tive coronavírus, graças a Deus me recuperei bem, mas existem algumas restrições, gravidez, se a mulher já teve gravidez, transfusão de sangue, algumas cirurgias. Repete para a gente essas restrições e por que isso acontece? Isso altera a qualidade do sangue? O que acontece? É porque durante a gestação, cada gestação que a mulher tem, ela também desenvolve anticorpos e que ficam contidos para o resto da sua vida no plasma. E aí, quando o paciente recebe esse plasma, esses anticorpos provenientes da gestação, da gravidez, ele pode causar uma reação transfusional no paciente, chamada trale. Então, é por isso que nós evitamos pegar plasma feminino, ou seja, de mulheres que já tiveram gestação, para se evitar uma possível reação transfusional. Vamos começar a falar agora sobre as doações de sangue. A gente sabe que agora, neste momento da pandemia, muita gente que não teve coronavírus, mesmo quem teve, a gente não sabe essa situação da reincidência, parece que acontece em alguns casos, as pessoas estão com receio de ir até o MEPAR fazer a doação. O fato é que os bancos de sangue estão com os estoques muito baixos. Isso. Não há necessidade de ter receio de vir aos bancos de sangue. O MEPAR está preparado para receber toda a população, como sempre, e principalmente nesse momento de pandemia, nós tomamos alguns cuidados adicionais. Então, nós não permitimos a lotação da unidade, nós respeitamos um quantitativo máximo de pessoas aqui dentro, com distanciamento, ao entrar é verificada a temperatura de cada um, também é oferecido álcool em gel, todos devem vir com máscaras, todos os profissionais aqui estão paramentados corretamente, entre cada doador também são tomadas várias medidas, como desinfecção das bancadas, das poltronas, dos equipamentos, de tudo que é utilizado. Então, entre cada doador é feita toda a desinfecção, então, e se respeita todo esse limite de número máximo de pessoas no local. Lá fora também, da unidade, nós montamos algumas duas tendas e também colocamos bastante cadeiras para os acompanhantes, caso venham, que não é recomendável, mas, assim, caso venha o acompanhante que fique do lado de fora da unidade e até os doadores mesmo, e vão sendo chamados aos poucos para entrar na unidade para se evitar essa possibilidade de risco de transmissão, caso haja. Lembrando que o Banco de Sangue é um local que, teoricamente, as pessoas que vêm aqui estão sadias, e para poder doar sangue elas têm que estar bem de saúde, então, o risco aqui é bem diferente de uma unidade de saúde, de um hospital, mesmo assim, nós temos que tomar todos os cuidados. É seguro, é rápido, e não oferece risco nenhum e não dói, quem ainda não doa, né? É, hoje nós estamos trabalhando com um sistema de agendamento justamente para controlar a entrada das pessoas aqui, a doação está levando em torno de 45 minutos a uma hora o processo todo, desde o cadastro até, passa pela triagem clínica, hematológica, pela coleta e o lanche, né? Então, todo esse processo leva em mais ou menos 45 a uma hora, 45 minutos a uma hora, né? A gente sabe, tem aquela dorzinha da picada no local, mas é só, é um procedimento super tranquilo e seguro. É apenas um incômodo, tá certo. Nós falamos com a chefe da divisão de hemoterapia do MEPAR, a Renata Pavese, muito obrigada pelas explicações, pelo convite aí para as pessoas também participarem e ajudarem os bancos de sangue do Paraná. Eu que agradeço. Eu gostaria só de fazer um adendo que para as pessoas realizarem a doação de sangue, elas devem fazer o seu agendamento pelo site www.saude.pr.gov.br barra doação sem cedir e sem til para fazer a doação de sangue total. Se for para a doação de plasma, seja por sangue total ou por a férise, que é um outro procedimento, pedimos que os doadores liguem para o número 41-3281-4074. Aí eles serão atendidos pelas meninas que vão fazer uma prévia avaliação para ver em qual perfil de doador eles se encaixam. Se for de sangue total, elas vão direcionar como deve ser realizado o agendamento ou se for por a férise também. Então, só existem essas duas diferenças. Então, quem for doar sangue normal pelo site de agendamento e quem for fazer a doação de plasma é pelo número de telefone da unidade. E na doação de plasma, só uma dúvida que me surgiu aqui, o volume doado é o mesmo da doação de sangue? Diferencia um pouco? É, na verdade, é assim. O sangue total, a gente coleta em torno de 470 ml do doador. Conforme isso vai depender do peso, da altura dele, então é feito um cálculo e aí se estimado esse volume a ser retirado. Quando nós retiramos o plasma do sangue total, aí nós conseguimos retirar em torno de 200 ml de plasma, quando é feito por esse processo de doação comum. Se for pela doação por a férise, que é aquele procedimento que o sangue sai, passa por um equipamento, todo estéreo, toda conexão estéreo, não tem contato com o ambiente, nada, nós retiramos só o plasma que vai para a bolsa, que é só a parte, o hemocomponente que nos interessa e o restante dos hemocomponentes, que são as emassas e as plaquetas, elas retornam para esse doador. Esse processo é um pouco mais demorado, só que nós conseguimos retirar de um mesmo doador até 600 ml de plasma. Então, assim, por esse equipamento, o volume é muito maior do que por sangue total. Entretanto, a eficácia do produto que nós tiramos desse plasma é excelente e é a mesma nas duas técnicas, tanto de sangue total, plasma obtido pelo sangue total, quanto por a férise. E o sangue de um doador beneficia quantos pacientes? Ou é um para um? Depende. Depende do que é, do valor prescrito, do volume prescrito para esse paciente. Normalmente, um paciente tem recebido em torno de 200 ml mesmo. Então, de sangue total, um doador consegue para um paciente e se for da férise, o mesmo doador pode conseguir, consegue atender, ajudar até três pacientes. Tá certo. Muito obrigada, Renata Pavese, chefe da divisão de hemoterapia do MEPAR, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Nós agradecemos a participação. E se você quer ver ou rever na íntegra essa entrevista, está lá no canal da Assembleia Legislativa do Paraná no YouTube, na playlist Assembleia Entrevista e mais informações sobre o Legislativo Paranaense, você encontra no portal assembleia.pr.leg.br. Obrigada pela audiência, pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto